Bom, não existia plano. Logicamente, quando a gente projeta o futuro, a gente sempre pensa e desenha algo, né? Nós sempre quisemos ter um filho, a gente falava na época do namoro, e depois de dez, onze anos juntos, nossa casa ficou pronta, a gente se mudou, e aí a gente veio pra casa e beleza, né? Chegou uma fase que a gente tava se divertindo bastante, um ano e meio depois, e aí veio a surpresa da gravidez, não é algo que a gente tinha planejado. Foi algo totalmente divino de Deus, mas assim, a gente sempre desejou muito, sempre quis muito, né? E até existe uma frase que pra mim marcou assim, né? Quando o amor não cabe dentro do peito, ele vem em algum formato. Então, chegou Pietro, né filho? E aí foi muito engraçado, porque a gente tava se divertindo bastante, enfim, tomando algumas, né? E aí eu sempre fui muito reguladinha e atrasaram dois, três dias e eu tava com uma sensação no corpo diferente, coisa que eu nunca senti, né? Mas mesmo assim, falei, ah, deve ser alguma coisa própria do ciclo mensal, né? E aí eu até dividi com a minha cunhada, uma das minhas cunhadas, a Gabi, e dividi também com a minha fisioterapeuta no pilates e elas duas, faz o teste, faz o teste. Falei, ah, mas são só dois dias, né? Mas se não vier no terceiro, no quarto eu faço. Aí, lá fui eu na farmácia, né? Com aquela cara de tacho, né? Porque passa um filme na cabeça, né? E aí você vai comprar um teste de gravidez na farmácia, meu Deus do céu, e agora? E aí tinha o teste lá de dez a cento e dez reais, né? Falei, bom, dá esse de cento e dez que eu acho que é mais confiável. Aí, é, trouxe o teste pra casa, passei no trabalho do papai e lá no trabalho do papai, mamãe falou pro papai, papai, tem alguma coisa estranha acontecendo com o corpo da mamãe. E o papai, todo despretensioso, brincando, ah, será que foi dessa vez? Até mesmo porque a gente não tava, algum cuidado a gente tava tomando, né? Não estávamos, assim, tentando ardentemente um bebê. E a mamãe também não imaginou que pudesse estar, achou que, né? Mas enfim, vamos fazer, porque afinal de contas a gente tá numa fase de bagunça, né? De repente vai que esteja e isso comprometa de alguma forma, enfim. Mas aí era uma sexta-feira que antecedia, dia 24 de junho, que por um acaso é a festa da cidade lá de Laranjal, que é a festa de São João Batista, padroeiro da cidade. E eu fui pra, acordei de manhã e fui fazer o teste. Também fui fazer o teste toda despretensiosa. Aí eu acordei, né? Tinha que ficar um tempinho sem fazer xixi e tal. Fui no banheiro, fiz o teste, botei em cima da pia. E aí, bati o olho grávida. Nossa! Eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Foi uma emoção única. Enfim, chorei e aí passa um filme na cabeça, né? Porque quer queira ou quer não queira, a cabeça muda e o nível de preocupação também. Nossa! A gente tava saindo, tomou uma, tomou duas, tomou três, e agora será que isso trouxe algum prejuízo? Enfim, fica louca. Mãe fica louca. E aí o negócio começou a calcular o tempo de gestação, né? Porque era um teste lá todo frescurento e que dava a quantidade de tempo que você tava. E aí pronto, mais de três semanas. Aí eu falei, meu Deus do céu, acho que eu tô mais de mês agora. Aí a preocupação é maior ainda, né? Aí eu liguei pro papai. E o papai acho que nem lembrava que a mamãe ia fazer o teste naquele dia. E aí eu falei, papai, você vem tomar café com a gente? Aí o papai ainda brincou. Brincou não, né? Perguntou, a Helena tá em casa? Falei, não, a Helena não chegou ainda. Ah, mas eu não vou conseguir, porque eu tenho que levar um equipamento lá na empresa que tão esperando pra montar uma máquina que tá parada. Falei, tá bom. Como eu queria contar pessoalmente pra ele, eu engoli no telefone e segurei o rojão, né? Aí mais que rápido eu liguei pra tia Gabi, que é biomédica, e fui me informar pra fazer como que acontecia o exame de sangue, quanto tempo demorava pra ficar pronto, se esse teste era realmente confiável. Mas o papai tinha que ser o primeiro a saber, então eu não dividia com a tia Gabi que eu já tinha feito o teste. E a tia Gabi perguntando, e aí, mas já fez o teste? Não, não fiz ainda, só quero saber, é positivo, é confiável? Existe falso positivo? E a tia Gabi logo falou, não, não existe falso positivo, se é positivo, é positivo, você tá grávida. Se é negativo, pode ser que você esteja grávida, ou seja, eu estava grávida. Aí mais depressa me aprontei e tal, e fui encontrar o papai na empresa. Aí lá na empresa, a mamãe chegou, sentou, ficou esperando o papai chegar, que o papai tava indo de TGT. E naquele dia parece que todo mundo resolveu passar por lá e conversar e não dar o espaço porque a mamãe e o papai tivessem alguma privacidade, né? Enfim, depois de uma hora quase eu consegui ficar a sós com o papai. E aí eu tava com o teste no bolso da calça, com uma camiseta bem mais comprida, cobrindo, né? Aí eu tirei o teste, dei na mão do papai e aí o papai deu um berro no meio do pátio do frigorífico. Muito feliz, muito feliz mesmo. E aí foi emocionante. Aí a gente concluiu que nós tínhamos ganhado um presente de Deus. E até então, você vem crescendo na barriga da mamãe, tá com 36 semanas, e nós estamos muito felizes e te aguardando. Ah, que ele foi muito amado, que ele é muito amado e foi muito desejado. Nós estamos muito felizes. E o que a gente quer é só que ele seja feliz, que ele siga adiante, né? Passe a bola dourada adiante, né? Que nada mais é do que a vida, né? Aquela que nós recebemos com muito carinho dos nossos pais e que agora a gente tá tendo a... a felicidade te transmitindo. É isso. 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 É isso.